Feijão é bom demais em todos, feijão até de noite é bom, não é não? Mas olha, a Cidade de Areia possui aí o teatro mais antigo da Paraíba. É o Teatro Minerva, que em 2024 completa 165 anos de construção. Vamos conhecer um pouco da história deste lugar. Solta aí. A Cidade de Areia tem muito o que mostrar em seu acervo cultural e artístico. Um dos destaques nessa área é o Teatro Minerva. Olhando de fora, a fachada do primeiro teatro da Paraíba chama a atenção. Bem preservado, o Teatro Minerva mantém as mesmas características de quando foi construído. O local, que já foi palco de muitos espetáculos importantes, guarda sua aparência do passado em toda sua parte interna e externa. Visitar esse lugar significa viajar 165 anos ao passado no estilo clássico colonial. O primeiro nome desse monumento histórico foi Teatro Recreio Dramático. O nome de Teatro Minerva foi dado no início do século XX, quando essa estatueta da deusa das artes foi colocada no topo da fachada do prédio. Estamos aqui no Teatro Minerva, que está completando 165 anos de fundação. Para você ter uma ideia, é o primeiro teatro da Paraíba. Foi daqui que saiu a inspiração para a construção do Teatro Santa Rosa em João Pessoa. A diferença do Santa Rosa é que ele já passou por várias reformas e saiu um pouco da originalidade. Aqui não. Se mantém tudo original, inclusive as cadeiras, o piso, as luminárias, tudo original. Aqui ao meu lado, Rogério Nunes, que é o guia do teatro. Rogério, então até as cadeiras são as mesmas de 165 anos. Inicialmente eram bancos, mas em 1904 houve uma mudança aqui para o nome Teatro Minerva. Foi quando foram mudadas para essas cadeiras, que se mantém até hoje e foram restauradas para a Universidade Federal da Paraíba, conturbamento pelo IFAEP na época. E se mantém até hoje nesse estilo neoclássico, como a gente vê. O piso é original? O piso é original, toda a estrutura neoclássica. O teto também? O teto é original, toda a estrutura aqui também, o luxo também é original. E tudo se mantém ainda no estilo, como foi feito na época. E aqui a gente vê que é uma miniatura do Santa Rosa, né? O Santa Rosa se inspirou aqui. Se inspirou nesse teatro. 30 anos depois foi que foi construído o Santa Rosa, com toda a inspiração desse teatro, que é o estilo italiano neoclássico, feito por um arquiteto da Itália também, que foi convidado na época para fazer. E toda a estrutura foi feita também com pré-moldados, né? Foram feitas as medições e tudo mais para que fosse montado na época. E trazida como se fosse uma miniatura de um teatro de Milão. Tá aí, minha gente. E olha, hoje também é o aniversário do nosso Márcio Caio França. Caiozinho, beijo grande para você. Feliz aniversário, viu? Nem sabia, gente. Não acredito, não. Parabéns também para a nossa repórter Sabrina Barbosa. Beijo grande, minha amiga. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Essa repórter maravilhosa, né? Dois maravilhosos, gente, aqui na nossa TV, né? Sempre trabalhando aí arduamente aqui, fazendo seu trabalho. É muito bem feito, né? Olha aí a Sabrina, toda linda a Sabrina. Cadê o Caiozinho, hein? Cadê a foto do Caiozinho? A gente mostra o Caiozinho. O Caiozinho só fica escondido ali, viu? Olha ele aí, todo galã. Parabéns, viu, maravilhoso? Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado.